Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos analisar o asilo político e também a lei de migração. Mas é importante, primeiramente, nós rememorarmos algumas características fundamentais do refúgio, até para que se possa estabelecer distinções entre o instituto do refúgio e do asilo político. Então, agora, características do refúgio, apenas para que a gente possa rememorar. Características do refúgio Primeira, cuida-se de instituto jurídico internacional de alcance universal. B, aplicados ou aplicado a casos em que a necessidade de proteção atinge um número elevado de pessoas, onde a perseguição tem aspecto mais generalizado. C, fundamentado em motivos religiosos, raciais, de nacionalidade, de grupo social e também de opiniões políticas. Então, veja que o fundamento para a concessão do refúgio não é apenas eventual perseguição por opiniões políticas. D, é suficiente, a existência de fundado temor de perseguição. Outra E, em regra, a proteção se opera fora do país. F, existência de cláusulas de cessação, perda e exclusão, constante da convenção dos refugiados ou do estatuto do refugiado. G, efeito declaratório, conforme expressamente previsto no estatuto dos refugiados. H, instituição convencional de caráter universal. Aplica-se de maneira apolítica. I, medida de caráter humanitário. Agora veja as características do asilo. Características do asilo. Instituto Jurídico Regional, América Latina. B, normalmente é empregado em casos de perseguição política individualizada. C, motivado pela perseguição por crimes políticos. É importante já fazermos uma referência ao artigo 5º da Constituição, inciso 52. A Constituição Federal, ela veda, ela veda a extradição por crimes políticos. Olha o que diz lá. Artigo 5º, inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Retornando agora as características do asilo. Assim, como dito, o asilo é motivado pela perseguição por crimes políticos. D, necessidade de efetiva perseguição. É necessário que se comprove a existência de efetiva perseguição. É. A proteção pode se dar no território do país estrangeiro, asilo territorial. Ou na embaixada do país de destino, asilo diplomático. F, inexistência de cláusulas de cessação, perda ou exclusão. G, efeito constitutivo. H, constitui exercício de um ato soberano do Estado, sendo decisão política, cujo cumprimento não se sujeita a nenhum organismo internacional. E, medida de caráter político. Veja o que nós temos aqui as características, tanto do refúgio como do asilo. Percebe-se que são institutos diferentes, embora possam ter certa similaridade em algumas situações. O asilo político, ele é princípio fundamental constitucional de aplicação nas relações internacionais. Artigo 4º da Constituição, inciso 10. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, então princípio fundamental constitucional estabelecido na Constituição, quanto às relações internacionais. Então, novamente, a República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, princípio da não intervenção, da igualdade entre estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e agora, inciso 10, asilo, ou melhor, concessão de asilo político. Concessão de asilo político. Faça aí uma remissão. A lei de migração. A lei de migração também regula o asilo político. Nós vamos analisar a lei de migração, não apenas quanto ao asilo político, mas faça, desde logo, uma remissão. A lei 13.445 de 2017, lei de migração, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro. Veja que interessante, questão que já foi objeto de concurso, questão indagada, se existem, ou se existem, direitos fundamentais constitucionais, exclusivos de estrangeiros. Então a questão era, se existem, ou existem, direitos fundamentais constitucionais, exclusivos de estrangeiros. Veja, existem direitos fundamentais, direitos humanos, no Brasil, de titularidade exclusiva de estrangeiro. E a resposta pretendida é, sim, no caso do asilo político. A Constituição prevê o asilo político como princípio fundamental, aplicável às relações internacionais. A lei de migração, estabelece que o asilo, ou concessão de asilo, é ato discricionado do Estado. Nós vamos ainda a lei de migração, mas aqui fica, desde logo, os fundamentos constitucionais e legais para essa eventual resposta. Mas o que seria, propriamente, asilo político? Asilo político seria o acolhimento por um Estado, que não o do indivíduo sujeito a perseguições, em razão, em razão, desse indivíduo, está sofrendo, sofrendo, com ações, perseguições, por opiniões políticas. Perseguições, tendo em vista questões de ideologia política. Vamos, agora, de forma mais técnica, estabelecer o que é, propriamente, esse asilo político. Asilo político consiste no acolhimento de estrangeiro, talvez estrangeiro, por parte de Estado, que não o seu. Se fosse o seu, ele não seria estrangeiro. em virtude de perseguição por ele sofrida e praticada por seu próprio país ou por terceiro. As causas motivadoras dessa perseguição e quem sejam a concessão do asilo, em regra são. Então, as causas são dissidência política, livre manifestação de pensamento ou ainda crimes relacionados com a segurança do Estado que não que não configurem delitos no direito penal comum. Nós vimos, inclusive, como destacado, no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, ins. 52, que a nossa Constituição veda a extradição por crime político ou de opinião. Agora, muita atenção. O asilo político normalmente é concedido ao estrangeiro que ingressa em território nacional. Mas esse é o asilo territorial. Nem sempre é assim que se dá. Nós podemos falar também em asilo diplomático. Ou seja, o estrangeiro não ingressa em território nacional, mas sim em uma embaixada. Nesse caso, é chamado de asilo diplomático. Se ingressa em território nacional, asilo territorial. Há um exemplo recente de asilo diplomático, bastante conhecido, no caso do Julian Assange, que foi o caso do Wikileaks, onde ele ingressou, lá na Inglaterra, ele ingressou na Embaixada do Equador. Então, ali você teria um asilo diplomático. Não está mais lá. O Equador abriu mão em questões específicas, que a gente não vai entrar no caso concreto, mas é um exemplo para você relembrar de asilo diplomático. Ele estava em Londres, estava na Inglaterra, mas ele entrou na Embaixada do Equador. E naquele momento, o Equador concedeu a ele asilo, veja, político diplomático, e não territorial, pois ele não estava no território do Equador. Então, um exemplo importante para vocês guardar. Mas retornando ao asilo político. Então, veja o que nós dissemos. Basicamente, basicamente, não exclusivamente, o asilo político apresenta natureza territorial, ou seja, será concedido ao estrangeiro ter ingressado nas fronteiras do novo Estado, colocando-se no âmbito especial de sua soberania, no âmbito territorial em que o Estado exerce o seu poder soberano. Porém, não podemos nos esquecer do asilo diplomático do meu destino. Como nós destacamos ao examinarmos as características tanto do refúgio como do asilo, o asilo, a concessão do asilo é ato de exercício da soberania do respectivo Estado. É ato de caráter político. mas não cabe, por exemplo, controle judicial, cabe controle judicial quanto à legalidade, mas não quanto ao mérito. Então, veja aqui, asilo, medida de caráter político, constitui exercício de um ato soberano do Estado, sendo decisão política do respectivo Estado. O judiciário, por exemplo, não pode invadir o mérito quanto à concessão ou não concessão do asilo político. Embora possa, sim, haver controle, ainda que excepcionalmente de legalidade, mas não quanto ao mérito. Quanto ao mérito, não há controle jurisdicional, seja na hipótese de concessão ou de não concessão do asilo político. Assim, a concessão do asilo político ao estrangeiro é a, como já destacado, de soberania estatal, de competência do presidente da República, ele é o legitimado para concessão ou não de asilo político. Passivo de controle de legalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Está aqui? Cuidado. Passivo de controle de legalidade, hein? Pelo Poder Judiciário, no caso, pelo STF. Porém, não controle quanto ao mérito. nos termos da Lei de Migração, artigo 27 e 28. O asilo político poderá ser diplomático ou territorial, como já destacado e feito a diferença das duas espécies de asilo político. Diplomático ou territorial. e será otorgado como instrumento de proteção à pessoa. Jamais será concedido a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Uma vez concedido, o Ministério da Justiça lavrará termo no qual serão fixados o prazo da estada do asilado no Brasil e, se for o caso, as condições adicionais aos deveres que impõem o direito internacional e a legislação vigente às quais ficará sujeito. No prazo de 30 dias a contar da concessão do asilo, o asilado deverá registrar-se no Departamento de Polícia Federal, bem como identificar-se pelo sistema datiloscópico e seu registro deverão constar os seguintes dados. Nome, filiação, cidade e país de nascimento, nacionalidade, data de nascimento, sexo, estado civil, profissão, grau de instrução, local e data de entrada no Brasil, espécie e número de documento de viagem, número e classificação do visto consular, data e local de sua concessão, mês de transporte utilizado, bem como os dados relativos aos filhos menores e locais de residência, trabalho e estudo. Importante aqui também lembrarmos alguns casos aqui no Brasil, nos jogos pan-americanos que aconteceram no Brasil, foram feitos alguns pedidos de asilo político de atletas cubanos. Lembrando que, embora aquela questão do concurso exigisse como resposta possibilidade do estrangeiro solicitar asilo político, nós temos que frisar que a concessão do asilo é ato de soberania do Estado, não é propriamente um direito do indivíduo, mas um ato de soberania do Estado que pode ser negado por discricionariedade do poder executivo. Francisco Rezeck ensina que conceder asilo político não é obrigatório para Estado algum e as contingências da própria política exterior e doméstica determinam, caso a caso, as decisões do governo. Por isso que uma questão como aquela questão que principalmente não deve ser objeto de provas objetivas, eventualmente de prova discursiva, que em prova objetiva a questão é passiva de anulação. Aí você pode sim dizer, olha, a condição estabelece o asilo político como princípio fundamental, regulado na lei de imigração, e o estrangeiro é que tem o direito, o estrangeiro é que tem a possibilidade de solicitar, melhor dizendo, a possibilidade de solicitar. por isso, só o estrangeiro a questão eventualmente queria como resposta. Mas a concessão, a concessão, ela é ato discricionário, político discricionário do Estado. Então a gente pode afirmar que seria um direito que só o estrangeiro pode solicitar, mas a concessão dele depende de ato discricionário do poder executivo. O asilado que desejar se ausentar do país e nele posteriormente reingressar, sem renúncia de sua condição, deverá solicitar autorização prévia do ministro da justiça. Igualmente, compete ao ministro da justiça a prorrogação dos prazos de estada do asilar. a saída do país sem prévia autorização do governo importará renúncia do asilo e impedirá o reingresso nessa condição, na condição de asilar. Agrou muita atenção com observação a ser feita agora. a concessão de asilo político ela impede a extradição? Muito cuidado com essa pergunta. Muito cuidado. Professor, você disse agora há pouco com fundamento lá no artigo 5º em C52 que não se concederá extradição por crime político ou de opinião. Sim, disse, reafirma. Mas agora cuidado com a pergunta. O asilo político impede a extradição? A resposta é não. Salvo se o pedido de extradição for baseado em crime político ou de opinião. Agora, se o pedido de extradição não for baseado em crime político ou de opinião, o fato de haver a concessão de asilo político do indivíduo estar na condição de asilado por si só não impede a extradição desde que o pedido de extradição não seja por crime político ou de opinião. Então, muito cuidado, hein? Então, veja lá. Asilo político e extradição. Ressalte-se que a concessão anterior de asilo político não é fator impeditivo de posterior análise e consequente concessão de pedido extradicional desde que o fato ensejador do pedido não apresente características de crime político ou de opinião, pois, nestes casos, existirá expressa vedação constitucional. Essa é uma pegadinha que não é incomum em provas. Então, muito cuidado com esse detalhe. Como de agora, como a lei de migração dispõe sobre o Instituto do Asilo Político, lei 13.440, de 2017, lei de migração que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro. A lei de migração regula o Instituto do Asilo Político nos artigos 27, 28 e 29. Então, lei de migração, artigos 27, 28 e 29. Artigo 27. Diz lá, o asilo político constituiu constitui, como já destacado, ato discricionário do Estado que poderá ser diplomático ou territorial. Então, nós podemos colocar para vocês duas espécies de asilo político, territorial e diplomático, previsto de forma expressa no artigo 27 da lei 3.445, de 2017, a lei de migração. Retornando agora à lei de migração. Artigo 27, novamente, o asilo político que constitui ato discricionário do Estado poderá ser diplomático ou territorial e será otorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo 1. Regulamento disporá sobre as condições para concessão e manutenção do asilo. Artigo 28. Não, brife agora, não, 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 se considerar asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão nos termos do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. E agora, cuidado com o artigo 29, tá? A saída do asilado de território nacional sem prévia autorização implica a renúncia da condição de asilado. Assim, artigo 29, a saída do asilado do país sem prévia comunicação implica a renúncia do asilo. Veja a observação que nós já vimos feito. A saída do país sem prévia autorização do governo brasileiro importará em renúncia ao asilo e impedirá o regresso nessa condição. Vou trazer agora para vocês algumas decisões importantes do STF sobre essa situação do asilado e do refugiado e as hipóteses eventuais de extradição onde existam controvérsias quanto a condição de refugiado ou de asilado político. Questão sobre a existência jurídica, validez e eficácia de ato administrativo que conceda aqui refúgio. Ao extraditando, é matéria preliminar inerente à cognição do mérito do processo de extradição e, como tal, deve ser conhecida de ofício ou mediante provocação do interessado jurídico na causa. Eventual nulidade absoluta do ato administrativo que concede, lembrando novamente, no caso aqui específico refúgio, ao extraditando, deve ser pronunciado mediante provocação ou de ofício no processo de extradição. Não configura crime político para fim de obstar o acolhimento do pedido de extradição ou homicídio praticado por membro de organização revolucionária clandestina em plena normalidade institucional do Estado democrático de direito sem nenhum propósito político imediato ou conotação de reação legítima a regime opressivo. Não caracteriza hipótese legal de concessão de refúgio consistente em um dado receio de perseguição política o pedido de extradição para regular a execução de sentenças definitivas de condenação por crimes comuns proferidas em observância do devido processo legal quando não há prova de nenhum fato capaz de justificar receio atual de respeito às garantias constitucionais do condenado. Segunda decisão que eu trago extradição Colômbia crimes relacionados a participação do extraditano então sacerdote da igreja católica em ação militar das forças armadas revolucionárias da Colômbia as conhecidas a conhecida FARC questão de ordem reconhecido status de refugiado do extraditano por decisão do Comitê Nacional para os Refugiados pertinência temática entre a motivação do deferimento do refúgio e o objeto de extradição ou objeto do pedido de extradição aplicação da lei 9474 artigo 33 estatuto do refugiado cuja constitucionalidade é reconhecida a ausência de violação do princípio constitucional da separação dos poderes de acordo com o artigo 33 da lei 9474 de 97 o reconhecimento administrativo das condições de refugiado enquanto duro é elisiva por definição da extradição que tem implicações com os motivos do seu deferimento é válida a lei que reserva ao poder executivo a quem cumbe por atribuição constitucional a competência para tomar decisões são reflexos no plano das relações internacionais do Estado o poder privativo de conceder olha só asilo ou refúgio a circunstância de prejuízo do processo advir de ato de um outro poder desde que compreendido na esfera de sua competência não significa invasão da área do poder judicial pedido de extradição não conhecido extinto processo sem julgamento de mérito e determinada soltura do extraditando caso em que de qualquer sorte incidiria a proibição constitucional da extradição por crime político no qual se compreende a prática de eventuais crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio no contexto de um fato de rebelião de motivação política veja que o STE faz aqui um destaque que não pode passar despercebido que o crime político é muito importante para sua definição a motivação do crime pois pode incluir olha aqui crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio desde que no contexto de um fato de rebelião olha só de motivação política agora decisão mais recente controvérsia inédita no âmbito desta Suprema Corte estando em questão a derrotabilidade o afastamento derrotabilidade o afastamento de regra imunizante de jurisdição em relação a atos de império praticados por Estado soberano por conta de graves delitos ocorridos e confronto a proteção internacional da pessoa natural nos termos do artigo 4º inciso 2 e 5 da Constituição diz lá inciso 2 prevalência dos direitos humanos inciso 5 igualdade entre Estados nos casos em que há violação a direitos humanos ao negar as vítimas e seus familiares a possibilidade de responsabilização do agressor a imunidade estatal obsta o acesso à justiça direito com assento guarida proteção constitucional no artigo 5º inciso 35 da nossa Constituição nos artigos 8 e 10 da Declaração Universal no artigo 1º do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos diante da prescrição constitucional que confere prevalência aos direitos humanos como princípio que rege o Estado brasileiro nas suas relações internacionais devem prevalecer os direitos humanos a vida a verdade ao acesso à justiça afastada a imunidade da jurisdição no caso derrotada a imunidade de jurisdição no caso derrotada por esses princípios fundamentais quais sejam proteção aos direitos humanos vida verdade acesso à justiça portanto tem-se aqui a possibilidade de relativização da imunidade de jurisdição estatal em casos de atos ilícitos praticados no território do foro em violação a direitos humanos os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição assim nesse caso concreto afastou-se derrotou-se a imunidade de jurisdição do estado estrangeiro tendo em conta princípios fundamentais estabelecidos na consola brasileira de aplicação às relações internacionais vamos a mais uma decisão da comunidade internacional em 28 do 7 de 1951 imbuída do propósito de consolidar de valorizar o processo de afirmação histórica dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais da pessoa humana celebrou no âmbito do direito das gentes um pacto de alta significação ético-jurídica destinado a conferir proteção real e efetiva no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos existe um princípio muito importante que é o princípio da proteção real e efetiva então faça esse destaque destinado a conferir proteção real e efetiva aqueles que arbitrariamente perseguidos por razões de gênero de orientação sexual e de ordem étnica cultural confissional ideológica olha aqui política busquem ou buscam no estado de refúgio acesso a um paro que lhes é negado de modo abusivo e excludente em seu estado de origem na verdade a celebração da convenção relativa ao estatuto dos refugiados a que o Brasil aderiu em 1952 resultou da necessidade de reafirmar o princípio de que todas as pessoas sem qualquer distinção devem gozar dos direitos básicos reconhecidos na carta das nações unidas e proclamados na declaração universal dos direitos da pessoa humana esse estatuto internacional representou um notável esforço dos povos e das nações na busca solidária de soluções consensuais destinadas a superar antagonismos históricos e a neutralizar realidades opressivas que negavam muitas vezes ao refugiado vítima de preconceitos da discriminação do arbítrio e da intolerância o acesso a uma prerrogativa básica consistente no reconhecimento em seu favor do direito direito a ter direitos grife direito a ter direitos a ideia aqui é quando se exclui em determinado estado acesso a direitos reconhecimento de direitos a uma pessoa a um grupo de pessoas tendo em consideração diversos critérios étnicos religiosos ideológicos filosóficos então o princípio que seria o princípio internacional universal seria o direito de todo indivíduo a ter direitos não podendo assim os indivíduos como falado ser excluídos do sistema jurídico que estabelecem direitos fundamentais da pessoa humana bom pessoal fechamos portanto asilo político vemos refúgio e vemos também o asilo político até a próxima aula o Obrigado.